Estamos de volta para mais um episódio da nossa nova série aqui no canal, Do Zero ao Milhão. E hoje um item polêmico, um item que a princípio eu não recomendo a todos fazer o investimento, a não ser que você tenha realmente uma paciência para roldar por um longo período de tempo. Não é um investimento para você ter uma lucratividade para a próxima semana ou para o próximo mês, e sim para o próximo ano. Mas que não arrisca, não petisca, eu não queria ficar fora desse investimento. Então no vídeo de hoje, além de mostrar esse novo aporte que eu acabei de fazer, vou mostrar para vocês a planilha que a gente vai usar aqui na série Do Zero ao Milhão, onde, lembrando se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou fazer vídeos semanais de graça aqui para vocês no YouTube, cada vez comprando um item, analisando ele e mostrando o aporte que eu estou fazendo, a quantidade de itens que eu estou comprando, e também fazendo uma projeção aí para o futuro, o que eu espero ao comprar esse tipo de item. Agora, fazendo um parêntese, eu estou investindo em adesivos, caixas e cápsulas desde o Major de Stock Home 2021. Nós estamos agora em 2023, eu experimentei uma valorização de alguns itens que chegou perto de 1000%. Esses itens eu não vou colocar aqui na série Do Zero ao Milhão, porque nós estamos literalmente começando do zero, começando novamente a investir em skins que não são armas, que não são play skins, que não são facas, luvas. Então a gente vai investir principalmente nessa série aqui, em adesivos, as cápsulas que dropam os adesivos, caixas, e alguns outros itens que possivelmente também eu vou colocar aí no nosso portfólio, na nossa carteira de investimentos. E o foco dessa série é exatamente olhar esses itens como investimentos, e não como itens, com alguma utilidade para, por exemplo, deixar o nosso personagem ali com uma skin mais bonita, né, ou algo do tipo. Não, a gente vai deixar esses itens quietinhos em unidades de armazenamento aqui, nessa outra conta da Steam minha. E a ideia é documentar... Isso tudo, cada um dos investimentos, para daqui seis meses, para daqui um ano, a gente está analisando as valorizações e as lucratividades que a gente fez, para você conseguir aprender o máximo possível sobre investimentos em skins de CS. Você tem que ativar o sininho aí do canal e acompanhar todos os vídeos. Se você ver um aqui e outro ali, você vai acabar perdendo algumas dicas preciosas. Eu repito, eu estou dando de graça aqui no YouTube. Antes da gente mostrar o investimento de hoje, eu só queria lembrar para vocês que eu realmente tenho skin in the game. Eu realmente coloco minha grana no negócio e deixo parada, valorizando, passando aí por momentos ruins, passando por momentos bons, jogando o jogo da montanha russa e rodando a longo prazo. Então, se você não está preparado para fazer isso, talvez você tenha que ainda criar o seu inventário com play skins, algumas skins que você acha que são bonitas, que são legais e ao mesmo tempo podem valorizar ao longo do tempo. E depois que você já, assim como eu, tiver alguns itens legais para você jogar CS, de uma maneira mais divertida, com uma faquinha e uma luva, aí sim eu acho que você está pronto para esse próximo passo, que é comprar itens não para serem utilizados, mas sim para ficarem quietinhos, aguardando uma valorização. E bom, como sempre, antes de começar o vídeo, eu peguei o meu celular e abri o aplicativo do Buff163. Esse é o Marketplace de skins da China. Esse é basicamente o maior site de compra e venda de skins do mundo. E por lá você compra skins diretamente de outros players, né? Uma plataforma P2P. Então eu fui lá e comprei mais algumas cápsulas de Paris 2023. E por que que no começo do vídeo eu falei que esse não é o investimento para qualquer um fazer? Porque essa cápsula foi vendida em uma quantidade histórica. Nunca nenhum major ficou tanto tempo em promoção, tanto tempo à venda. E esse major, ele realmente foi gerado aí a quantidade de cápsulas maior do que qualquer outro major já registrado na história. Então esse é o investimento que a gente vai fazer aqui. Não é pensando numa lucratividade a curto prazo, é pensando lá na frente em possivelmente pegar um profit. Talvez antes do próximo major, que é o de Copenhague 2024. A gente possa vender ali uns dias antes, tentando não apostar contra a Valve. Porque vai que a Valve novamente lance stickers com fundo transparente lá em 2024. Não sei, não posso prever, seria apenas especular. Mas vamos falar então sobre esse aporte que eu fiz no vídeo de hoje, tá? Comprei mais algumas cápsulas que eu queria. Que é a cápsula Legend do major de Paris 2023. Já já eu explico o porquê. E chegaram aqui já algumas unidades, né, no meu inventário. Fui recebendo aqui essas cápsulas. E vou colocar todas elas agora dentro de uma storage unit. Onde eu já tinha uma boa quantidade de cápsulas que eu já tinha comprado, tá? Do Paris Legends. Só que eu vou colocar esse investimento aqui como um todo. Apesar de eu ter comprado algumas dessas cápsulas hoje. E outras eu já ter comprado aí há mais de uma semana. Eu vou juntar todas elas aqui. E vou mostrar pra vocês quantas cápsulas de Paris eu já comprei. E bom, tô esperando chegar o resto das cápsulas ali. Acho que na China ainda tá de dia ou de manhãzinha. Então não mandaram ainda o resto. Mas eu já tinha aqui em uma storage unit mil cápsulas. E eu tinha uma segunda storage unit que já tinha também 600 cápsulas Legends. Então hoje eu comprei mais 400. Pra terminar aqui de encher duas storage units com essa cápsula. Totalizando aí duas mil cápsulas guardadas. Antes de eu fazer as contas de quantas cápsulas eu tenho. De quanto eu já investi no total nessa cápsula. Vamos mostrar aqui o que que pode cair dentro da cápsula Legends de Paris. E por que que eu acho que pode ser um bom investimento, tá? Detalhe, não tô tentando manipular o preço. Não tô falando pra você comprar. Mas eu tô apostando que essa cápsula. Caso o adesivo holográfico da Fúria sobe de preço. A cápsula acompanha também uma valorização. E eu achei esse adesivo bacana, tá? A princípio eu gostei das cores. Tem aí um tonzinho de azul aqui e rosa. Essa parte holográfica do sticker eu achei bem bacana. Temos aqui o adesivo holográfico da Nine. Que eu também gostei bastante. A galera tá colando muito em Skins Spring Stream esse sticker aqui. Temos o adesivo da Navi holográfico. Que possivelmente tem as melhores cores dos últimos anos. E a Navi sempre foi um time muito forte nos Majors. E temos um sticker holográfico que eu acho que fica muito bom em Skins Laranja. Que é o Feneric holográfico. Como vocês viram ali, a compra no aplicativo do Buff ficou perto de 1,40 Yuan. Que dá cerca de 97 reais. Eu já tinha comprado algumas cápsulas chegando aí no valor máximo de 1,50 Yuan. Que passa um pouquinho de 1 real. Então eu vou colocar uma média de compra dessa cápsula a 1 real cada. Sendo que eu comprei 2 mil cápsulas. Então foi um investimento total de 2 mil reais. E agora que antes de mostrar a cápsula no mercado da Steam. A valorização dela recente. Eu vou documentar aqui na planilha que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Que vai ser essa, tá? Criei uma planilha aqui ó. Do zero ao milhão. Essa daqui vai ser a nossa carteira de investimentos. Já temos ali os 22 VSM holográficos. Que eu paguei 113 reais cada um. E aqui a planilha vai calcular o PNL pra gente a lucratividade, né? Do item que a gente compra. Vamos colocar aqui a cápsula de Legends Paris 2023. Quantidade? 2 mil cápsulas. E eu paguei aí 1 real em cada cápsula. O valor atual dela ainda é 1 real. Então a gente tem um total ali de 2 mil. Um PNL por enquanto 0%. Não tô preocupado com isso durante os próximos meses. Eu quero que lá no ano que vem possivelmente a gente tenha aí 100% ou mais de lucratividade com essa cápsula. E bom, vamos falar o que que precisaria acontecer pra gente ter um lucro de 100% com a cápsula de Paris. Atualmente ela na Steam tá um pouco mais cara do que no mercado da China. Tá vendendo aqui perto de 1 real e 65 centavos. O que já é interessante, né? Eu não vou vender na Steam porque aqui tem uma taxa muito grande de 15%. E depois você não consegue dar o withdraw no seu dinheiro. Ele fica preso na Steam e você precisa comprar outros itens, né? Ou comprar outros jogos. Mas de qualquer forma, percebam aqui que por muito tempo na Steam a cápsula tava vendendo a 1,29 ou 1,30. Que era o preço que você podia comprar direto no CS. E logo depois que a cápsula foi descontinuada, deu uma subida. Mas não foi tão grande quanto outras cápsulas de outros Majors, que é o que a gente vai comparar agora. E só pra base de comparação, eu vou usar aqui a cápsula Legends do Major Antwerp 2022. Pra vocês entenderem o que aconteceu com ela. E já já eu vou mostrar os stickers principais que dropavam nessa cápsula. Então a gente tinha aqui no começo, ó, a cápsula custando 1,30. Sempre as cápsulas ficam custando 1,30 durante esse período dos 75% de desconto. Ficou baixando aqui pra 1,01, 1,05 durante uma época. Mas depois que a cápsula foi removida, olha essa valorização insana. Ela pulou pra 2,70, depois ela pulou pra 4 reais, pulou pra 6 reais, chegou num topo de 12 reais. Deu uma corrigida gigantesca. A gente sabe o que aconteceu aqui nesse mês 5 de 2023. Foi basicamente o Major de Paris acontecendo. Novamente, adesivos com fundo transparente. Isso crashou as cápsulas de Antwerp, de Stock Home. E também os adesivos, obviamente. Porque todo mundo tava apostando contra a Valve. Apostando que a Valve não iria lançar adesivos com fundo transparente. Se fosse o caso, a cápsula teria mantido esse valor, talvez até valorizado mais. Só que como foram novamente adesivos com fundo transparente. O mercado pra esses itens de Majors que tinham fundo transparente, junto com as cápsulas, desabou. Então ela caiu aqui de 12 reais para 3. Realmente uma queda, mano, derreteu o negócio. E depois foi saudavelmente aqui se recuperando pra hoje um valor de cerca de 7 reais. Então se a gente pensa, mesmo que a montanha-russa seja insana. Você poderia não ter vendido aqui no topo e continuado com uma valorização muito boa, pagando 1 real lá em 2022 e vendendo hoje por 7, cara. Uma valorização muito boa. O principal motivo pra essa cápsula ter subido bastante de preço eram os adesivos que também estavam lá dentro e eram lindos e valorizaram, né? O mais caro dessa cápsula aí de Antwerp 2022 é o Cloud9 holográfico. E a gente tinha também o furo holográfico de Antwerp 2022 nessa cápsula Legend. Um adesivo que a comunidade aí gostou bastante e investiu nele. Detalhe, não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso com a cápsula de Paris, tá? Que ela vai sair de 1 real igual a cápsula de Antwerp e vai chegar a 10, 12. Mas é isso que a gente espera que aconteça. Por enquanto, ela ainda tá aqui entre 1,60, 1,70. Se daqui a alguns meses essa cápsula estiver custando 2, 3 reais, significa que a gente já vai ter uma lucratividade. E os investimentos em Skins CS, eles não precisam seguir 100% a lógica, a razão, tá? Não é só porque tem uma oferta muito grande que é impossível essa cápsula subir. Mas sim, essa cápsula tem uma quantidade muito grande. Por isso que eu disse no começo do vídeo, quem quer investir nessas cápsulas de Paris, tem que estar preparado para altos e baixos e para uma valorização bem devagar, a longo prazo, com risco de cair, de subir, e possivelmente de você vender depois sem profit algum, se você não tiver paciência. Eu vou ficar acompanhando no Price Empire, pegando os preços do Buff, essas cápsulas, ao invés de ficar olhando na Steam, que eu não gosto muito de me basear nos valores da Steam, porque não são valores reais. E reparem também aqui no Supply, né? A quantidade de oferta dessas cápsulas, a quantidade existente, não bate com o número verdadeiro delas, porque não dá para rastrear as cápsulas que estão dentro de Store Junits. E com um limite aí de mil itens dentro do seu inventário da Steam, cara, você pensa que 99% das pessoas são obrigadas a guardar essas cápsulas dentro de Store Junits. Portanto, a gente não tem o número exato de cápsulas que existem. Eu penso que por essa cápsula estar custando apenas um real, é um investimento que dificilmente a gente vai perder dinheiro, já que a gente tem adesivos aqui que realmente são bonitos, tem esse fundo transparente, é a cápsula Legends do campeonato, então a gente tem times fortes, times bem estabelecidos aí no cenário competitivo profissional do CS. E basicamente é uma cápsula do tempo. Cara, eu vou deixar essas duas mil cápsulas dentro dessas duas Store Junits aí, e a gente vai checando ao longo do tempo, tá? Eu não tô com muita pressa, eu não tô preocupado que esse item caia pra menos de um real, eu acho que isso é pouco provável. Entre o item cair pra menos de um real ou chegar a dois reais, eu acho que é mais possível ele chegar a dois reais, mesmo que tenha uma oferta gigantesca dessas cápsulas no mercado. Bom, dito tudo isso, enquanto eu termino de depositar essas cápsulas aqui nessas Store Junits, eu vou falar pra vocês que a próxima coisa que eu estou pensando em investir é em caixa, tá? Eu acho que a caixa tá indo meio que contra o resto do mercado, enquanto skins líquidas estão caindo de preço. As caixas estão valorizando numa pegada devagar, né? Um investimento mais conservador, um investimento que não vai triplicar da noite pro dia. E ó, tô mandando as cápsulas que os chineses já me enviaram aqui, e daqui a pouco vai chegando as outras, e a gente completa ali duas mil cápsulas nessas duas Store Junits. Sobre a planilha, galera, é muito simples fazer uma planilha igual a minha ali, como eu mostrei pra vocês. É basicamente o item, a quantidade desse item, o valor total. Tá calculando, basicamente, fazendo uma soma aqui, né? Do valor atual vezes a quantidade, e uma equação aqui na direita, PNL, calculando o lucro, que é o valor atual, dividido pelo valor de compra. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 2 reais, ia calcular aqui já 100% de lucro. Cara, a planilha é muito fácil de ser feita, depois a gente tem aqui, nessa coluna, o valor total com uma soma, né? De todos os itens aqui nessa coluna. Se você não fizer a menor ideia de como criar uma planilha dessa, se você quiser realmente que eu disponibilize uma dessa aqui, sem nada, desse jeito aqui, com tudo no zero, deixa um comentário, deixa um like no vídeo, pra ver que muitas pessoas realmente querem, no próximo episódio do Zero ao Milhão, eu deixo uma planilha aí, de carteira de investimento em skins, disponível pra vocês baixarem. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!